Aula sobre a Guerra Mundial. Aqui você vai conhecer o que originou o conflito, quais eram os interesses, como que ocorreu a guerra e também o pós-guerra. Primeiramente, partimos da origem. A França decide se aliar à Inglaterra, o que faz com que a Alemanha comece a se sentir ameaçada de uma possível invasão. A situação resulta em uma série de conflitos na África, pois a Alemanha tinha interesse de saber qual era a real força dessa união entre França e Inglaterra. Os conflitos acabaram sendo contornados quando a França entrega o território do Congo para a Alemanha. Em 1908, a Áustria-Hungria anexa a região da Bósnia, contrariando os interesses da Sérvia e da Rússia. E aí chega o Estopim, que é o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo, por instigação da Sérvia. Só que além desses conflitos, podemos destacar quatro principais causas para o começo da Guerra Mundial. A disputa pelo mercado consumidor entre a Alemanha e a Inglaterra. O neocolonialismo entre, de um lado, a Alemanha e a Itália, e do outro, a Inglaterra e a França. A disputa pela região de Alsace-Lorena, entre a Alemanha e França. E a disputa na região eslava, entre a Áustria-Hungria e a Rússia. Quanto ao mercado consumidor, a origem desta rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha foi a competição industrial e comercial. Com o crescimento das indústrias após a Revolução Industrial, os países europeus viram uma necessidade crescente de expandir mercados, buscar também mais mão de obra e também matérias-primas. No neocolonialismo, a disputa era principalmente pelas regiões da África e da Ásia. A divisão que ocorreu na África entre os colonizadores aumentou a tensão entre as principais potências europeias, que passaram a se ver como inimigas e concorrentes. A rivalidade entre as potências acabou tornando ainda mais intensa a disputa de cada país, e que silenciosamente passaram a produzir armas e formar alianças entre eles. Já a disputa por território começa principalmente entre a França e a Alemanha. Essa rivalidade começa com a Guerra Franco-Prussiana e a perda dos territórios de Alsácio e Lorena para a Alemanha. A Alemanha, nesta época, pregava a completa anexação de todos os povos germânicos da Europa Central, ou seja, buscava mais territórios. A Rússia desejava dominar o Império Turco-Otomano e pregava, por sua vez, a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental. Com a disputa, os países acabam então se dividindo em blocos. De um lado, a tribo sentente, com o Império Britânico, a França e o Império Russo, que ficou até 1917, que passou depois a contar com os Estados Unidos a partir deste ano. Do outro lado, as potências centrais, conhecidas também como Tríplice Aliança, que tinha o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. A Itália até chega a fazer parte da Tríplice Aliança, mas retira-se do bloco, pois recusava a lutar junto dos interesses austríacos. Em 1915, os italianos ainda mudam de lado, passando então para a Tríplice Entente. Chegamos aos conflitos. A Sérvia entra em guerra contra a Austro-Hungria, temendo a expansão austríaco na sua região. A Rússia então passa a apoiar os sérvios. A Alemanha, que apoiava a Áustria no outro conflito, invade a Bélgica com o objetivo de depois atacar a França pelo norte. A Inglaterra, já preocupada com o possível sucesso alemão, defende a Bélgica no conflito. O Japão, por sua vez, entra em guerra contra a Alemanha com o objetivo de tomar os territórios alemães no Pacífico. O Império Otomano alia-se à Alemanha para se defender de uma possível ameaça russa. No começo da guerra, os aliados possuíam melhores equipamentos e mais recursos bélicos, como os caminhões mais pesados e de longo alcance. Já a tríplice em Tente tinha como principal força poderio naval inglês. Muitos conflitos ocorreram em território francês, pois a Alemanha tinha como grande objetivo chegar até Paris. Entre 1915 e 1917, a guerra foi muito equilibrada, com vitórias e derrotas para os dois lados. A decisão do conflito acaba surgindo em 1917. Neste momento, a Rússia abandona a guerra, pois vivia uma revolução interna, que ocorreu principalmente devido à crise econômica pela participação na guerra. Os dos Estados Unidos, que até então só participavam da guerra como fornecedor, vendo seus investimentos em perigo, entram militarmente num conflito, mudando, de fato, o destino da guerra e garantindo a vitória da tríplice em Tente. A entrada se deu por causa do risco financeiro, como também pelo fato de submarinos alemães terem atacado barcos mercantes norte-americanos. No fim da guerra, os ingleses venceram os turcos na Síria, os austríacos abandonaram a guerra após serem derrotados pelos italianos, a Alemanha tenta seguir firme no conflito, mas estoura uma revolta dentro de Berlim, que obriga Guilherme II a abdicar o trono. Em 9 de novembro de 1918, é proclamada a República na Alemanha. O novo governo aceita fazer o acordo para encerrar a guerra, aceitando, assim, condições impostas pelos adversários. Com o final da Primeira Guerra Mundial, surgem os tratados de paz, que acabam funcionando como um trampolim para a Segunda Guerra Mundial. Isso porque os tratados de paz não foram feitos com o objetivo de acalmar os ânimos, e sim de declarar quem venceu e quem perdeu, resultando em uma crise econômica nos países derrotados e também uma indignação, principalmente no lado alemão. Destacamos alguns desses tratados de paz. O primeiro foram os 14 pontos de Wilson. A proposta encaminhada ainda durante a guerra fez com que a Alemanha se rendesse, pois a proposta pelo presidente norte-americano atendia exatamente os interesses dos alemães. Neles ficava estabelecido o fim dos tratados secretos, liberdade dos mares e a devolução dos territórios tomados nos conflitos. Tudo seguia de forma tranquila, até que depois do fim da guerra, ocorreu a Conferência de Paz de Paris, reunindo 26 nações aliadas, e que não convidou nenhum dos países derrotados. Algumas nações decidiram até sair da conferência, pois viam que seus interesses não estavam sendo discutidos. Com isso, o tratado acabou sendo decidido por três países, Estados Unidos, França e Inglaterra. As decisões acabaram sendo tomadas para atender os interesses destas três potências, abandonando assim a ideia proposta nos 14 pontos de Wilson. No tratado, acabou deixando claro o sistema de revanchismo francês. Mesmo prejudicados, a Alemanha aceita o tratado temendo novos conflitos em um momento em que o país estava isolado e sem condições de se defender. No tratado, os alemães perderam um sétimo do seu território, teria que ser desarmado e seu exército limitado a 100 mil homens, não poderia ter submarinos, nem tanques ou aviões, e estava proibido de fabricar material militar. A Alemanha também foi obrigada a pagar indenizações elevadas para os países vitoriosos. Ainda ocorreram outros quatro tratados menores, que determinou independências de países ou, por exemplo, permitiu que outros adicionassem territórios.